Sou do Fado Como sei Vivo um poema cantado De um fado que eu inventei A falar Não posso dar-me Mas ponho a alma a cantar E as almas sabem escutar-me Chorei, chorei Poetas do meu país Troncos da mesma raiz Da vida que nos juntou E se vocês É culpa de todos vós Poetas da minha vida É loucura Ai, isso dizer É loucura, é loucura, é loucura, é loucura É Drive-E É lernen, é loucura, é loucura, é loucura e é loucura É digo ponta é loucura, é loucura, é loucura